I just wanna see, 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 I just wanna see Olá bonitas e bonitos, tudo bom? Sejam bem-vindas ao meu canal No tutorial de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer essa maquiagem que eu estou usando Esse arco de unicórnio e a fantasia também que eu estou usando aqui Que eu adaptei com as coisas que eu tinha em casa Eu espero muito que vocês gostem do vídeo Não esquece o joinha, por favor, que isso é muito importante Se inscreve aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos Não esquece de ativar as notificações pra que os meus vídeos apareçam no seu feed E me segue nas redes sociais É tudo que é o Guimarães com dois S no final Agora sim, bora conferir o vídeo Pra fazer o chifre de unicórnio, vamos precisar de tecido feltro Enchimento Fio dourado Linha e agulha E também uma tesoura Eu fiz tudo no olhômetro, mas as medidas estarão no blog Eu comecei cortando um triângulo Depois fui acertando pra que não ficasse falhas Em seguida eu uni as pontas e costurei Depois é só colocar do lado ao contrário E colocar o enchimento dentro dele Com o próprio chifre eu fiz o outro molde Que seria a tampa do fundo E é só costurar novamente Na hora de colocar o fio dourado eu amarrei a ponta e fiz um ponto com a linha e agulha É só enrolar o fio dourado em volta do chifre dando um pouquinho de espaço E no final finalize com linha e agulha pra que não corra o risco de soltar Para nossa tiara usei um arco comum, fita branca, cola quente e tesoura Comecei colando a ponta da fita em um dos lados do arco E enrolei a fita por todo o arco e depois colhei a outra ponta Para unir a tiara e o chifre eu passei um pouco de cola quente Mas costurei também pra que ficasse bem firme Eu tinha umas flores e uns arranjos dando sopa aqui em casa E eu peguei elas pra poder decorar a nossa tiara Comecei colocando as flores menores, intercalando as cores E depois cortei algumas folhas do arranjo e também retirei as flores maiores E fui colando como achei que ficaria melhor O resultado ficou lindo Pra fazer a nossa saia de tule vamos precisar de fita no tamanho da nossa cintura Tecido de tule na cor que você quiser e tesoura Cortei o tecido em tiras do mesmo tamanho e largura Deixe no tamanho que você achar melhor É só amarrar a fita em um local que te facilite passar as fitas de tule Pra colocar é bem simples Faça uma barriga, passe o tule por dentro da fita e depois passe as pontas Do jeito que eu tô mostrando no vídeo E repita esse passo com todas as outras cores intercalando A maquiagem está bafônica mas é muito fácil de fazer Eu já estou com a pele pronta e de cílios postiço Comecei passando um jumbo branco em toda a minha pálpebra Com uma sombra rosa bem clarinha passei em toda a minha pálpebra Esfumei as bordas levando para o côncavo Depois apliquei um fixador de sombra E umedeci um outro pincel pra poder facilitar na aplicação do glitter Que irei usar Coloquei o glitter somente na minha pálpebra móvel E também no cantinho interno Com outro pincel passei uma sombra roxa rente aos meus cílios inferiores Pra abrir o olhar passei um jumbo branco na linha d'água Depois finalizei os olhos com a máscara de cílios Essa parte é opcional mas eu achei que ficou bem legal já que é carnaval Eu passei cola de cílios na maçã do meu rosto levando pras têmporas E em seguida dei batidinhas com glitter nessa região Depois eu apliquei o blush E gostei tanto do glitter que resolvi passar em outras regiões do meu corpo No pescoço e também no colo Usei também um batom rosa bem clarinho E pra dar um tchan na maquiagem passei glitter nos meus lábios E pra compor a minha fantasia eu peguei uma blusa branca Coloquei um short roxo por baixo dessa saia de tule Porque ela é um pouco transparente E usei os meus sapatinhos prateados que eu adoro Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês quiserem uma segunda opção de maquiagem Eu vou deixar o vídeo do ano passado aqui em cima pra vocês E também vai estar aqui embaixo na descrição A lista de todos os materiais usados nesse vídeo aqui Vai estar lá no blog O link vai estar aqui pra vocês Muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo até aqui Um super beijo E até o próximo vídeo, gente Tchau, tchau